Bom gente, esse mapa aí foi feito algumas décadas depois da guerra, mas ele é muito ilustrativo sobre a campanha da Rússia. Em azul vocês veem a quantidade, a entrada do exército napoleônico, da grande armé, na Rússia. Esse azul aqui quase cinza, de Vilna aqui. Então vocês veem o avanço deles, veem que o exército vai definhando à medida que chega em Moscou. Em amarelo vocês veem a retirada e veem que ele definha ainda mais. Dos 600 mil soldados do grande armé de Napoleão que entram na Rússia em junho de 1812, começam a retirada em outubro cerca de 110 mil mais ou menos em Moscou. Quer dizer, quase 75% do exército já tinha sido dizimado na campanha. Só porque o que acontece é o seguinte, na batalha de Maloy Aroslavets, que é uma vitória tática dos franceses, mas uma vitória estratégica dos russos, os franceses são obrigados a pegar a mesma estrada pelo qual eles entraram na Rússia. E essa estrada, ela tinha um problema, essa rota, ela tinha um problema. Os franceses já tinham esgotado, já tinham saqueado tudo que era possível em termos de suprimento nessa rota. Ou seja, eles precisaram passar novamente pelos campos de batalha. Quando eles passam aí, em Borodino, eles ainda encontram os cadáveres dos seus companheiros. E era uma rota que já estava completamente esgotada em termos de suprimentos. Isso, esses esgotamentos de suprimentos, mais o inverno, mais os ataques da cavalaria Cossack e das guerrilhas partizanas de camponeses, acabaram por selar o destino do exército napoleônico. Então, vamos lá.